O povo na recoa desta semana foi até o Jardim Icaraí, em Campinas. Na antiga rua Progresso, os buracos tomaram conta e Dom Fredo I declarou em independência o balde. Balança aí que eu quero ver. Independência o balde. Aula de História no Balanço Geral. Em 1822, Dom Pedro I proclamou a independência lutando para que o Brasil tivesse ordem e progresso. Hoje, Dom Fredo I vai mostrar como anda o progresso. Na bandeira do Brasil, as palavras são claras, ordem e progresso. Coisas que o Brasil luta desde o começo de sua origem, lá em 1500, passando pela época de Dom Pedro. E hoje, Dom Fredo I veio mostrar o progresso do país. Mais precisamente, a Rua Progresso de Campinas. Campinas tem essa beleza de rua, que se chamava Rua Progresso, no bairro Icaraí. Nós estamos no Jardim Icaraí. Não confundam com aquela música do Catinguelei. Inara, Inaraí, Inaraí, Inaraí. E aí, essa rua foi formada e nunca teve infraestrutura. Ficava até feio, né? Vocês sabem. Chamar a Rua de Progresso sem ter progresso. Aí, o que a Prefeitura fez? Trouxe o progresso! Não. Mudou o nome da rua. É mais fácil mudar o nome da rua do que trazer o progresso? Ah, muito mais fácil, né? O que chama a rua agora? Agora é Paulo Moreira de Miranda. Progresso nunca mais? Nenhum. Progresso nenhum. Hora que é quanto tempo, Sr. Benedito? Ah, eu moro aqui há uns 15 anos, mas conheço há mais de 30. Desde a época do Dom Pedro, acho que é a mesma coisa, né? É, fizeram, cada um fez uma moradia melhor, mas a rua continua aquela. Mas quais que são as principais dificuldades pra vocês aqui com essa rua? Ah, passar com carro, portadores com deficiências se locomoverem daqui, idosos, crianças, mulheres grávidas. Quando chovem, inunda tudo, entra água dentro das casas, entendeu? E essa rua foi esquecida de progresso, não teve nada aqui. E a gente reclama na prefeitura e ninguém nem vê. Mas tem uma situação aqui, Jair, que é o cúmulo do absurdo. Porque nessas ruas fica impossível você andar. E aqui na rua Progresso é muita pedra, são muitos buracos e você acaba até machucando o pé. Imagina pra esse senhor, que mora aqui na rua e depende de cadeiras de rodas, cadeiras de rodas pra se locomover. Como é que é o nome do senhor? José. Mora aqui há quanto tempo, senhor José? É, quebrei uns 30 anos. Como é que é sair de casa, é muito mais difícil pro senhor? É difícil, porque eu dependo de todo mundo, certo? Pedindo ajuda e cadeira de rodas, já quebrei bem umas 5 aí, ó. Cadeira de rodas quebra por causa da rua. Um buraco desse, carro quebra, quanto mais uma cadeira de rodas. Precisa numa urgência, por exemplo, não dá pra se locomover com velocidade. Não. Ó, o mercado é ali bem embaixo. Pra mim, comprar ali uma coisa, um miojo, uma bolacha lá embaixo, tem que mandar um pra embaixo. Vou tudo asfaltado, né? Eu ia lá rapidinho e voltava. Como é que eu vou botar uma cadeira motorizada num negócio desse? Não tem jeito. Como é que é viver nessa situação, na porta de casa, esse monte de pedra, por exemplo, pra entrar de carro? Como é que fica? Ah, é muito difícil. É triste, né? Ainda mais quando chove. O pessoal aí não consegue nem descer com os carros. Mas a situação das crianças dá muita dó. Aqui é uma rua que mais tem criança. Então ninguém consegue brincar. A gente não tem lazer, não tem uma praça pra levar, não tem nada. Então o certo ideal seria ter um asfalto pra as criançadas poder brincar e se locomover direito, né? É complicado. Ainda bem que Dom Fedro... Dom Fedro é boa, eu errei meu próprio nome. Ainda bem que Dom Fredo vem de galocha, né? Tem que andar de galocha aqui, porque senão não tem condição. Como é que é conviver com essa rua nessa beleza de progresso? É difícil. Ainda mais eu que tenho problema de coluna pra descer aqui. É tão difícil. Quem tem bicicleta aí, né, criança? Consegue andar de bicicleta? Não. Por quê? Porque quebra tudo a bicicleta. Olha o que acontece com nossos pés, ó. Isso tudo aqui é machucado de tombo que você levou na rua? Acabei de beber um aqui agora. Tomou ponto também porque caiu aqui? Como é que foi esse tombo? Conta pra gente. Ah, eu tava jogando no bolo, fui pegar a bola pro meu irmão e acabei machucando. Acho que o melhor jeito aqui é andar de cavalo, então, né? Mais seguro. De cavalo, tem que andar com trator aqui. Só com trator. Nem cavalo aguenta. Opa, caiu o cinto aí. Momento censurado. Uh. Jair, você se lembra do dia em que a TVB Record abriu suas portas para buscar novos talentos para o Got Talent? Você acha que tem qualquer tipo de talento? Pode ser musical, pode ser transfer sense, uma dança, animais inteligentes, sei lá, alguma coisa assim, números de humor, truque. Algo totalmente diferente que ninguém nunca viu. Abra a internet e se inscreve agora, hein? E eu me lembro. Foi eu que falei ao vivo com essas figuraças, esses craques da voz e de outras artes. Entre eles estava... O Adão. Lembra, Adão? Como é que é seu nome? Adão. Canta uma palhinha pra gente, Adão. Aquela música que você conquistou a Eva. Ah, sim. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. E uma coisa tomou conta do meu coração. Ah, é, Adão. Não, eu podia cantar um pedaço de uma música do Amado Batista, isso aí. Canta uma música do Amado Batista. Deixe-me renascer, viver e crescer e viver em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada. Esse é o Amado Batista do Progresso, gente. Palmas para ele, palmas para ele. Bom, meus amigos do Jardim e Caraí, é o grande momento. Será que nós teremos uma boa resposta? Ou será que a Rua Progresso vai entrar para a história como mais um descaso? Aliás, o hino de Campinas tem uma palavra que marca demais o hino de Campinas. Progresso, progresso, seja a nossa divinção. Progresso, progresso, seja a nossa divinção. Mas aqui não tem progresso, não. Então, já que está chovendo e começou a chuva, antes que alargue tudo, e você vai tirar meu cinto de novo, vamos à resposta da Prefeitura. Lembrando que o Balanço Geral já esteve aqui em 2011. A Prefeitura, naquela ocasião, em 2011, respondeu que a rua passava por um processo de regularização desde 2008. Os moradores já haviam recebido a escritura da Prefeitura e faltava a documentação do governo do Estado por meio do programa Cidade Legal. E a resposta desse ano é a seguinte. O que o prefeito fez foi entrar com o pedido de verba no governo federal do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que é o Pavimentação para Todos. Ele tem a intenção de pavimentar todas as ruas que estão sem asfalto. Mas com relação ao governo do Estado e o programa Cidade Legal, a Prefeitura diz que desconhece qualquer acordo que tenha sido firmado. Eu desconheço, sinceramente desconheço. Presta aqui o instrumento de trabalho. Hoje, voltando à época do Império Brasileiro, nós vamos dar a vocês a oportunidade de mostrar esta revolta. A revolta que marcou a independência Hoje vai marcar a passagem do balanço geral pelo Jardim Icaraí. Você está assanhado para chutar esse balde, hein? Rapaz do céu! Abre aí que senão o tio Jair Leite não filma também. Vem pra cá, abre aí. Então, Jardim Icaraí, pelas regras do revoltômetro, se vocês gostaram da resposta, vão com carinho cuidar deste valioso e maravilhoso balde. Mas se não gostaram da resposta, vão detonar o revoltômetro. No um, no dois, no três, Jardim Icaraí, o revoltômetro é de vocês! Chuta o balde! Chuta o balde, chuta, chuta, chuta o balde. Chuta o balde, chuta o balde, chuta, chuta, chuta o balde. O povo não aguenta mais tanta mentira e paraçada. Ninguém decide na tanta conversa para nada. O povo não aguenta mais tanta mentira e paraçada. Ninguém decide nada, tanta conversa para nada. Então chuta o balde, chuta o balde, chuta, chuta, chuta o balde. Chuta o balde, chuta o balde, chuta, chuta, chuta o balde. Sobraram alguns pedaços de balde. Assim como sobraram pedaços de rua. E assim como sobraram pedaços de esperança. Mas o Balanço Geral vai cobrar uma solução definitiva para que de fato o progresso chegue ao Jardim Icaraí. Porque você já sabe, o Balanço Geral não existe desde 1822. Mas desde que começou, o Balanço Geral luta pelo seu interesse. E nós vamos cobrar da Prefeitura uma solução definitiva para esse problema. Porque você já sabe, aqui é assim. Mexeu com o povo, chame a TV BRCOR. É independência o balde, meu povo! Administração regional, Secretaria de Serviços Públicos e Prefeitura. O problema existe. Eu não vou ser irresponsável de dar uma bica no balde dizendo que o pessoal que está agora, que acabou de assumir, tem um mês no governo. Vou falar assim, como é que não fez o asfalto? Até o mês que o pessoal está no governo. Então vamos dar um voto de crédito para o prefeito, um voto de crédito para o Secretário de Serviços Urbanos, um voto de crédito para o administrador regional, que esse pode fazer bem menos porque as ARs estão sucateadas. Agora, você sabe por que eu vou chutar esse balde? Olha só o drama desse senhor, por exemplo, cadeirante. Ele mora no bairro há 30 anos. E você percebe que o asfalto não está longe. Você percebeu onde estava o caminhão estacionado ali, tem asfalto. Então são algumas ruas do Icaraí que não têm o asfalto. Agora, esse problema, se o morador está ali há 30 anos, é porque existe o bairro e a rua com o problema há 30 anos. Em 2011, quando nós trouxemos esse mesmo problema, a argumentação da prefeitura foi a seguinte, não dá para asfaltar porque falta regularização. Agora tem o convênio com o governo do estado para o programa Cidade Legal regulariza e aí asfalta. 2011, 2012, 2013. Dois anos, entrou um prefeito, saiu o prefeito, foi caçado o prefeito, entrou outro, saiu o prefeito, entrou outro, tal, trocou vários prefeitos. Ninguém resolveu. Agora o problema vem de várias gestões. Então nós esperamos que agora a prefeitura, e tem essa resposta dizendo a prefeitura atual, gestão diz que conseguiu, vai tentar uma verba federal para fazer o asfalto. Nós estamos mostrando e cobrando. E olha, o chute no balde é pelo descaso. Ao longo de todas essas gestões, teve prefeito a dar com pau aí. 30 anos, 30 anos que os moradores estão lá, o carnezinho do IPTU chegou durante todo esse tempo. Todo janeiro é a mesma coisa, meu filho, o carnezinho do IPTU chegou. Só que de repente o asfalto e o progresso não chegou. Aí ficava feio, né? Uma rua chamada Progresso com uma buraqueira dessa, aí trocaram o nome da rua. Aí teve alguém que trocou o nome da rua. Tira o progresso, bota, bota, ah, que é um absurdo. Vamos chutar o balde aqui. Chuta o balde e quarta-feira tem mais. Parabéns, produção, parabéns, Heitor Fredo. Ou seria Dom Fredo primeiro? Parabéns pela reportagem.